E tamo de volta com mais gameplay de Final Fantasy 4 Pixel Remaster, galera. Seguinte, a gente tem que ir atrás desse tal cristal, né? Acho que era um cristal que a gente tinha que ir atrás. Eu acho que é pra cá. É o único lugar que faz sentido. Vambora. Nossa, a quantidade de bichos. Ah, só agora que eu pude descobrir que o Petrify no Final Fantasy 4 é diferente, ó. Ele pega primeiro as pernas, depois pega a barriga, depois pega a parte de cima do teu corpo. É diferente dos Final Fantasys mais clássicos, né? Eu imaginava que ele fosse igual aos outros, mas ele não é, não. Ahn, pra cá ou pra cima? Vamos pra cima. Não, não é pra cima não. É pro lado. Eu nem sei pra onde tem que ir aqui, doido. Vamos só buscar o lugar certo. Ahn, vamos lá. Nevasca. Nossa, cada porradão que a gente toma, cara. Olha isso, mano. Morreu tudo. Caramba, faltou um. Morreu. Caramba, cara. Beleza, a rosa aprendeu dissipação. Maravilha, rosa. Ahn, vamos lá. Esses bichos estão ficando cada vez mais fortes. Eu acho que eu dei... Deixa eu lembrar aqui. Eu dei uma pequena grindada em off. Eu peguei 30 com geral, mais ou menos. Eu tava me esquecendo de falar isso antes de começar. Pra cá tem o quê? Nada. Oh, Cassiudes. Eita. 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 Ai, petrificado. Ah lá, funcionou a presser. Acabou, pronto. Meu irmão não acredita nisso. Ae, morreu. O jogo, ele é bem... O Final Fantasy 4 é mais equilibrado do que os outros. Eu não sinto que eu tô ficando tão poderoso. Conforme eu vou jogando o jogo. Eu sinto que o jogo tá equilibrado. Olha, tem tanques ali. É pra cá? É pro... É pro lado aqui. É, maldito encontro. Que bom que vieram só dois tatus, né? Se tivessem vindo... Aquele tanto de bicho. A gente ia gastar uns pontinhos. Nossa, o que que aconteceu? O que que aconteceu aqui, doido? É aquela torre gigante? Ah... Torre de Babel. Meu amigo. Morreu tudo. Morreu tudo. Caramba, mano. Saída de emergência. Ok. Pra gente vazar daqui quando precisar. Super poção. Pronto, matou. A Hidia tá muito poderosa, cara. Agora que eu me lembrei que ela tá, tipo, muito poderosa. Ela pode summonar bicho. Eu só não tô usando em summons. Ah lá. As bonequinhas voltaram. Vamos usar um summon aqui, mano. Não, o Gusto gasta muita mana, né? É melhor só usar fogo normal. Vou usar só um ataque normal, vai. As bonecas são fracas. Matou a bruxa lá atrás. Beleza. Éter. Porra, éter é sacanagem. Me dá um item bom. Não fica me dando éter. Vamos lá, vambora. Acho que eu vou fazer essa torre de Babel inteira, galera, nesse vídeo aqui, tá? Provavelmente eu vou fazer a torre de Babel inteira pra não... Pra gente não ter que fazer dois vídeos aqui. A não ser que vai ficar muito grande, né? Aí é um problema. Boina verde, o quê? Imbuída de poder mágico. Eu vou dar pra ela. Qual que é a melhor? Eu vou deixar esse aqui nela, vai. Não, peraí. Mitra do sábio. Vigor. A boina... Eu vou deixar a boina com ela. Beleza. Tá todo mundo equipado bem. Onde é que tem mais baús? Não parecem ter mais baús aqui. Eita. Nossa. Se não morrer tudo rápido, a gente vai tomar Petrify. Maluco. Ah lá, mano. A prece não foi respondida. Vamos lá. O que que tem aqui? Baú. Ah, meu Deus. Um combate. Ovo misterioso. Eclosão. What? Lagarto. Ah, mano. Chocobo em você, vai. Ah, morreu. Ovo misterioso. Monstros. Ah, meu Deus. Olho gigante. Vamos usar um sumo aqui. Ramu. O Ramu vai dar choque nesse... É um bicho mecânico. Ah, morreu. Meu. O Dragun deu hit kill no bicho. E o Gélido. Mano, o Dragun deu hit kill. Sim, bora daqui. Ahn... Pra frente. Vamos ver aqui. Opa. Ô, desgraça. Caramba, o dano. Não adianta. Gelo é o ponto fraco desses inimigos aqui. Monstros. Mais um vigilante. Alarco. Alarco. Funcionou. Alarme. Nossa. Um golem de pedra. É imune. Morreu. Não morreu. Morreu. É fraco contra gelo, aparentemente. Morreu. Caraca, Yang. Maluco. O Yang é muito forte. Lança de gelo pro Kayin. GG. Agora o Kayin vai dar hit kill também. Maluco. Caraca. Carai, borracha. Garra do gato. Garra do gato. Tem chance de fazer o inimigo dormir. Tem baú pra baixo. Tem baú pra... Vamos pegar o baú daqui. Super poção. Ah. Vamos subir. O que que vai dar nesse ovo, hein? Matei o ovo antes. Beleza. Matamos ele antes. Penalte fênix. O que que tem aqui? Ah, mano. No, que mera. Beleza. Matamos uma. Labareda. O fogo do bicho é azul. Não. Trovão curou. Maluco. Trovão curou. Caramba. Arco assassino. Olha. Olha, rosa. Olha. A rosa vai usar arco agora. Aqui tem baús nesse andar aqui. Vamos pegar. Let's pegar. Vento antártico vou usar. Quando eu tiver chefão de fogo. Já peguei os dois baús. É só vir pra cá. Que isso? Cão de fogo. Cavaleiro de fogo. Ah, vai morrer agora, né? Morreu. É tudo fraco contra gelo, né? Não adianta. Ataque surpresa. Morreu. Morreu. Esse caminho, ele não tá muito bom, não. Opa. Barraca. 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 Vambora. Eita. Que bichos são esses, cara? Esse mousse branco é fraco contra o quê? Ah, a quimera. Pera aí, quimera. Você tá me trolando, quimera? Gelo também cura você. Deixa eu ver aqui. Análise. É fogo, não é? Vulnerável a gelo. Ok. É gelo, beleza. Ah, é branco, né? Faz sentido. Toda vez que eu pegar o baú, vem combate, mano. Eu vou bater de um em um, mano. Mato de trás. O Yang vai finalizar o de trás. Caraca, matou a mulher. Qual é, cara? Matou a mulher? Ei, protegi. Cadê a super poção? Pronto, tá viva. Salvei da morte. É que nem eu tinha dito antes, né? Eu não sinto que eu tô ficando forte. Porque os personagens estão, sei lá, dando hit kill nos meus personagens. Os inimigos estão matando a gente muito fácil. Mais monstro. Vou meter trovão naquele bicho ali. Alarme chamou. Nossa, uma naga. Um de dano. Morreu o bicho. Ah lá, matou. Boa Yang. Caraca. Escudo de gelo. Maravilha. Vamos lá. Cura geral. Pra cá, pra baixo, tem duas portas. O que será que tem aqui? Ah, mano. Não dá pra pegar os baús sem combate, cara. Sempre trigga. Vou defender todo mundo. Vou proteger a Hidia. Dar nevasca em área e rezar pro... Pro Caim matar a Quimera lá atrás. Não matou. Vou finalizar ela com o Yang. Pronto. Mata aqui e pronto. Vou começar a usar o botão de defesa mais, cara. Monstro. Ah, mano. Vamos tacar um Chocobo no bicho. Morreu. Morreu antes. Armadura do gelo. Caramba. Maluco, eu tô imortal agora. Eu vou proteger o grupo. Eita, nada. Não tinha nada aqui. Talvez tenha algo ali dentro, sim. Depois... Eu só não vou olhar agora porque eu não quero perder tempo. Mas vamos lá. Aqui a gente já entrou. Tô na dúvida. Já entrou, já entrou, já entrou. Eu bugado aqui, mano. Vamos lá. Essas batalhas repetidas me fazem pensar se eu já entrei no lugar, mano. Morreu o Quimera. Acabou. Tem um baú ali, tem um outro baú do outro lado, tem uma porta no meio, que definitivamente é a certa. Vamos pegar tudo. Vamos pegar os baús, ir na outra porta, depois ir na do meio. Corre, 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 corre. Vento Ártico. Pilo da Mãe, defende. Vamos lá. Será que... Não adianta. Vou ter que utilizar... A nevasca aqui. Mesmo eu sabendo que eu vou curar de trás. Ae, deu certinho. Mata ele. Ah, morreu, morreu. Vamos lá. Ih, maluco. Só porrada. Filha da Mãe, Labareda. Ainda bem que eu tô imune, né? Ah, morreu. Ah, é isso aí. Super poção. Ah, mano. Tá de sacanagem, né? Tudo isso por uma super poção, cara. Ih, não! Aqui é o lugar correto. Vamos lá no meio. Aqui é o lugar correto. Eu pensei que o meio fosse o lugar correto. Caramba, mano. Essas armas de gelo matando todo mundo. Ah, não. Tá fechado. Ali... Porra! O jogo me enganou. Cura todo mundo. Mata. Sacanagem, mano. Cara, isso. Vamos lá. Nossa senhora! Cara, por que que eu tô tomando tanto dano da Quimera? A Quimera tá tipo metade da minha vida na labareda. Esse bicho é muito forte, cara. Ahn... Eu posso ir pra baixo ou posso vir aqui pro lado? Ah, mano. O bicho do olho. Ah, uma Quimera. Cara, por que tanto dano? Oh, barraca! Obrigado! Obrigado pela barraquinha. Vamos lá. Vamos se curar. Caramba, mano. A labareda do bicho tá arrancando muito dano do... Do Céssio. Talvez a armadura dele de gelo seja fraca contra a labareda. Eita, medusa. Já mata. Já mata. Caralho! Hit kill! Éter seco. No meio tem alguma coisa. Uai. Parece que vai ter uma armadilha ali no meio. Ah, olha lá. Tem... Parece que um diálogo rolando ali no meio com alguém ali. Ah, vamos usar item, mano. Ah, cadê a poção? Ah, cadê a poção? Vá com cuidado, mestre rubicante. Não se preocupe comigo. Eblan e os ninjas já foram dizimados. Cuide de tudo até eu voltar. O quê? Que porra é essa? Quem é esse velho, mano? Golbes e rubicante estão fora. Eu estou no comando agora. Qual é a dele? Quem está aí? Céssio, como conseguiu subir aqui? Não é um bom momento para nos receber? Que pena que o rubicante não está aqui para protegê-lo. Como ousa me desrespeitar, seu tolo? Eu posso não ser um senhor elemental. Mas eu, doutor Lugai, sou o cérebro da Operação de Golbes. Vou proteger essa torre pela minha honra. Que piada. Já cansei de ouvir sua voz. Minha maior criação vai calar vocês rapidinho. O Frank... Ah lá. É tipo um Frankenstein. Vamos usar um Ramon. Caramba, ele bateu no próprio velho. O bicho... Não, ele bateu no próprio velho. Essa luta é meme, não é? Essa luta vai... Essa luta é meme. Ok, bateu no cara aqui. Eu acho que é só a gente matar o chefe, né? Vou dar um pouco de dano no da frente. Vamos ao Ramon. Vamos ao Ramon. Morreu, doutor. Falta matar o Frankenstein agora. Olha o óleo. Nossa senhora. O bicho se autodestruiu. Como ousam? Eu vou mostrar porque sou temido. Agora é a luta. Chega de brincadeira. Que isso? Se transformou? Vamos lá. Ramon. Gás sonífero. Botou a mulher pra dormir. Gás venenoso em todo mundo. Menos a mulher. Tentou botar ela pra dormir de novo. Caramba, ele não toma dano de eletricidade. Antídoto. Enzuna. Saltar de novo pra não tomar. Caralho! O Céssio morreu. Olha só. Antídoto. O veneno me impede de usar habilidades. Ah, meu Deus do céu. Lança chamas. Matou todo mundo. Beleza. Deixou o Céssio com a vida baixa. Panacea. Ah lá, curou a mulher. Ah lá, curou. Ah, ele tem chance de curar. É um cientista burro, ele. Tá com veneno em todo mundo, menos o nosso dragun. Vamos lá, titã. Vou usar o titã em geral, mano. Saltar de novo. Nossa, matou o cara, velho. Ah! Garçonífero no healer. Ah, meu Deus do céu. É um filha da puta, cara. Meu amigo. Vou tentar me curar. Me topar. Sei lá. Será que eu consigo usar a prece? Ah, morreu. Caramba, mano. Ainda bem que eu grindei um pouquinho antes de fazer servir esse episódio aqui, hein? Acho que eu vou fazer isso toda vez que eu vou fazer um episódio. Pelo menos nesse Final Fantasy aqui. Vocês chegaram tarde demais. A torre de Babel liga a subterra ao mundo exterior. O Rubicante já levou todos os cristais para a superfície. Os anões serão aniquilados pelos meus canhões. A vitória será minha. Mu-ha-ha-ha-ha-ha! Sumiu! Os anões estão em perigo. Temos que parar os canhões. O que estamos esperando? Vamos! É algum tipo de sistema de teletransporte, mas parece que não dá para usar. Eu já sei para onde é que vai já. Vamos curar todo mundo. Ah, para onde é que vai? É para voltar agora, não é? É para voltar e usar a chave lá naquela porta lá. Ah, combate! Deixa eu ir embora logo. Deixa eu passar. Maluco! Pronto! O Céssio realmente apanha mais esse inimigo por causa da armadura, provavelmente. Vamos lá. Vamos usar a barraca, né? Para recuperar... Recuperar o que está faltando de HP. Ah, matei o golem com uma porrada. Bizarro, né? Cabana é melhor que barraca? Eu nem sei o que cabana faz, mano. Eu usei porque eu... Deixa eu ver o que ela faz. Pode ser usada em ambientes externos. Ah, tá. Então não é bom usar, não. Não é bom usar, não. Ela pode ser usada em... No mundo aberto, né? Ah, mano, alarme. Vai te fuder. Pronto. Morreu logo. Vamos lá, abrir a porta. Tomara que seja aqui. Se não for, eu corto o vídeo. Não, a nevasca, eu esqueci. Esqueci de tirar a nevasca, mano. Nevasca não dá dano nesse bicho, não. Tira de uma égua. Vamos só curar normal, vai. Vamos lá. Abriu. Ah? Haha, matar anões é divertido. Seus covardes. Vocês? Como entraram aqui? Matem. Quem são? Ah, são só goblenzinhos. Ah, destruam os controles. Nada pode parar os canhões agora. Caramba, mano. Droga. Yang. O que você tá fazendo? Deixa comigo. Vão, saiam daqui. Não. Vai explodir. Vão, agora. O Yang. Por que que o Yang fez isso? Céssio, pessoal. Obrigado por tudo. Abra uma porta. Yang. Não faça isso, por favor. Tem que haver outro jeito. Diga a minha esposa que sempre estarei com ela. Yang. Adeus. Mano, por quê? Que porra que o Yang fez? Yang. Esse monge é maluco? A porta tá quebrada, não dá pra passar. Mano. Esse monge é maluco da cabeça, cara? Esse cara é louco das ideias? Pronto, vambora. Opa. Vocês não param de me surpreender. Golbis. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Mas a brincadeira acaba agora. A ponte. Caí no inferno. Alguém... Alguém me salvou, cara. O Seed. Caramba, essa foi por muito pouco. Seed. Cadê o Yang? Ele... Ele foi um herói até o fim. Então perdemos outro bom homem. A Hidja tá chorando, tadinha. E quem é ela? Essa é a Hidja, uma invocadora da Aldeia das Brumas. Droga. Ainda estão atrás de mim. Maluco, como que o Seed apareceu do nada? Podemos espistá-los? Não sei. Parece que a frota dos Asas Vermelhas foi aprimorada. Estão nos alcançando. Vamos, minha belezinha. Você consegue. Vai ser alcançado logo, logo. Os motores não vão aguentar acesso. Assuma o comando. Seed, aonde vai? Assim que a Enterprise voar para a superfície, vou bloquear a entrada com esta bomba. Vai morrer mais um. Espere. Ah, sim. Voltem pra Baron e falem com o meu pessoal. Cecil, cuida bem da Rosa. Seja bom pra ela. Pare. Tende a ver outro jeito. Seed, por favor, não. Você pode me chamar de tio, Seed? Lembre-se, vão pra Baron imediatamente. Caralho, Seed. Isso é o que eu chamo de botar pra quebrar. Hahaha. Ele se explodiu, velho. Não. Perdemos o Seed. Perdemos o Yang. Seed. Por quê? Todo mundo escolhe morrer tão rápido. Vamos para Baron. Cara. Não. Caralho, velho. Todo mundo morrendo, mano. Bom. Não dá, né, galera? Vamos descansar aqui antes de ir pra Baron. Caraca. Que bagulho. Não, peraí. Poção não. Quero. Quero dormir. Caraca, mano. O Yang. O Yang. Por que o Yang morreu daquele jeito tão estúpido? O que ele queria fazer ali? O que ele queria fazer ali na hora que ele ficou e largou a gente lá fora? Nossa, mas que merda, cara. Bom. Eu vou encerrar por aqui, mano. Vejo vocês no próximo episódio, tá? E a gente vai pra Baron. Fui.